Hoje eu vou trazer pra vocês coisas cruciais que eu tenho certeza que você tá fazendo errado no Rocket League. Desde coisas básicas que acontecem fora das partidas, até questões técnicas de dentro do jogo. E você tem que parar de cometer logo esses erros, antes que seja tarde demais. E dessa vez eu nem vou pedir o like pra você ou se inscrever aqui no início do vídeo. Até porque você tem que saber né meu querido. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês e que vem bem antes de você entrar no jogo e ir to ultrar nas rankings é criar uma periodização e metas de jogo. Não adianta se você quer melhorar e ter futuro no jogo, não ter horário pra entrar e entrar sem ter objetivo ou metas. Então pensa assim, qual é a sua meta de jogo? O rank que você quer chegar ou a mecânica que você quer aprender? E também, quantas horas você vai disponibilizar diariamente pra isso? E em quantos dias quer bater essa meta? Não adianta fazer as coisas de qualquer forma, você não vai chegar onde quer. Então precisa ter compromisso, vontade e dedicação. Aproveita e escreve aqui pra mim os seus objetivos nos comentários. Vou dar coraçãozinho nos 3 melhores objetivos, hein? Segundo, agora sim a gente já vai falar sobre um problema dentro do jogo. Galera, se vocês ficam no lobby, parado, esperando achar a partida, vocês estão muito errados. Sério, você não vai estar aquecido na hora de começar a rank. Então entrem no free play pelo menos e vão treinando lá. E junto com isso, a rapaziada que fica no free play horas e horas treinando nada, puxando uns ao drag sem objetivo e tudo mais. Parem. Primeiro, utilizem o tempo de buscar a partida a favor de vocês. Trenem antes de começar a partida. Vai treinando uns power shots no free play ou até utilizem o meu treino personalizado de defesa ou ataque que eu trouxe aqui no canal. Utilizem o free play da melhor forma possível. Lembre, pode ser uma ferramenta de treino muito forte. Terceiro erro. Você joga solo, tilta, perde e muitas vezes a culpa é do seu time. Você está jogando solo porque quer. Tem muita gente que está em busca de montar time pra upar na sangue que eles iam até mesmo treinar. No nosso server do Discord, sempre tem alguém buscando gente pra jogar ou jogando lá nas caos. Então aproveitem e entrem no Discord, que eu vou deixar aqui nos comentários. E comecem a jogar em grupo, sem chance de perder por causa de random. Já continuando a falar de randoms, o seu time trollou que você foi lá e mandou um quick chat. Ele trollou de novo e você xingou ele no chat? Você está totalmente errado. Mandar quick chat, zoando o seu time ou xingar ele no chat, só vai deixar o coitado que está jogando mal pior ainda. Ao invés disso, baixa a cabeça e joga. Esforça pra ganhar. Assim que acabar a partida, só sai da partida e pronto. Às vezes a pessoa até joga bem, mas não conseguiu encaixar naquela partida. Quinto erro. Você é abaixo de EC3 e ainda não é inscrito no canal? Não acompanha as dicas que eu trago todas as semanas. Vídeos ensinando a fazer mecânicas e tudo mais. Esse é o pior erro de todos. Pois você tem acesso à informação de forma gratuita e não utiliza. Aí não, né? Já ativa o sininho das notificações agora e se inscreve no canal. Sexto erro. Algo que muita gente erra e continua errando. Parem de jogar pelos boosts de 100 e muitas vezes abrir sua defesa só pra pegar boost. Primeiro, trabalhem mais a questão de não gastar tanto boost. Gastem só quando for necessário pra chutar bola e nunca pra ficar passeando no campo. Segundo, comecem a utilizar mais os mini pads. Tem muitos pads dentro do jogo. Se você usar corretamente, fica sempre com boost. Sétima dica. Gente, não atrapalhem os seus teammates. Muita gente joga e acaba atrapalhando os seus teammates porque ou quer ir muito na bola ou não quer ir na bola nunca. Então, tenham essa dosagem. Não fiquem muito tempo na bola, grudada nela e sem deixar o seu time jogar. Mas também não deixem o seu time fazer tudo sozinho, ok? Aprendam a dosar o jogo. Jogar um pouquinho agressivo, um pouquinho defensivo. Isso tudo vem junto com a rotação e posicionamento. Eu já venho trazendo aqui em diversos vídeos. E eu pretendo, sim, trazer um vídeo só sobre rotação. Só que eu quero fazer um vídeo bem editadinho, bem bonitinho pra vocês. Então ele demanda um pouco mais de esforço, ok? E o oitavo erro e último é o de não ter um aéreo rápido. Assim como ter outras funções muito devagar no jogo. O aéreo é treinável. E quanto mais você treina, mais rápido e ágil ele fica. Sabendo disso, eu vou deixar aqui no fim do vídeo linkada uma playlist. As melhores dicas pra pegar Grand Champion no Rocket League. E nela tem um vídeo ensinando como vá muito mais rápido. Deixar o seu carro mais rápido e leve. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal que você viu até aqui. Valeu! Tchau!